Para a gente fazer parte dessa amostra do Artefato, com esse tema que a gente acredita que ele é tão real, principalmente dentro da arquitetura, hoje a gente traz aqui a música, que é parte da minha vida, essas telas eu que pintei, a cerâmica, minha esposa hoje é apaixonada por cerâmica, ela faz cerâmica, então mais do que a gente enxerga isso na casa dos clientes, eu enxergo dentro de casa isso também, então a gente traz isso um pouco para aqui. E o que a gente quis trazer para esse espaço de conforto é exatamente integrar esse ambiente mais despojado da arte, do momento que a pessoa está criando e com conforto de um mobiliário de descanso, de aconchego, de acolhimento, então a gente fez aqui exatamente essa mistura, o luxo silencioso, que foram exatamente essas peças que a gente quis trazer para cá para poder trazer essa composição dentro do contexto que a gente gosta, mas é o que a gente entende também que as pessoas estão buscando.